No século 21, se você não gosta de algo na sua aparência, você pode mudar. E as inúmeras possibilidades de diminuir, aumentar ou esticar um pedaço do seu corpo alcançam as insatisfações mais íntimas. Literalmente. Sim, eu tô falando da vulva. Você pode cortar, apertar, fazer um lift, clarear, harmonizar e até criar um novo ponto de prazer pro homem durante a penetração. Pera, isso é sério? O ponto H é mais ou menos um presentinho para o seu parceiro. Se você já sabia ler na década de 90 e passou os olhos por alguma revista feminina, você provavelmente se lembra que a gente era bombardeada com a ideia de como o nosso corpo deveria parecer pra ser desejado. E de como a satisfação do homem cis, hétero, era uma preocupação pra mulher. É difícil olhar pra essas manchetes hoje sem pensar que foi bem complicado pra nós da geração cliente. Por que será que mulher xerecuda não tem paz? Por quê? O problema é que criou-se um padrão estético de vulva. Mas até que as manchetes ficaram no passado, as neuras, pra dar mais prazer pro homem se atualizar. O que tem de novo nessa relação de dominação é que ela passou das lãs de ris para as cirurgias íntimas, que foram evoluindo e ficando mais acessíveis. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas tem padrão de vulcita ideal? Eu venho aqui pra dar dicas pra você ficar com a periquita mais estreita, mais apertada. Será que existe alguma forma de deixar essa vagina um pouco mais apertadinha? Sim. E a prova mais recente disso é o ponto H. Um ponto que não existe na anatomia feminina. Nós temos o clitóris, o ponto G e mais uma série de lugares gostosinhos que você pode explorar e descobrir. Mas o ponto H foi criado pela medicina. O ponto H é mais ou menos um presentinho para o seu parceiro. É uma região na parede posterior da vagina que a gente aumenta usando preenchedores como o ácido hialurônico. E isso para o parceiro é muito prazeroso. Um presentinho para o seu parceiro. Sim. Um ponto criado no corpo de uma mulher pra proporcionar prazer a outro homem. Tá surpresa? E pra você, dona e proprietária da parede vaginal em questão, nada? Quer dizer, nada não. Não tem isso. O ponto H também é ponto do homem, porque pra mulher ela não tem benefício algum. E aí ela vai se submeter a esta injeção, a vagina é vascularizada, aí tem risco de estangramento, risco de hematoma, risco de uma fibrose e depois até uma dor pra ela. Invenções como essa que modificam os nossos corpos pra fazer o homem não são novidade. É fácil encontrar no mercado de produtos eróticos, por exemplo, géis que prometem deixar a vagina mais apertada durante a relação. E que conseguem ser feitos diminuindo a lubrificação da vagina. Outro inimigo das pessoas com vagina é o procedimento conhecido como ponto do papai ou ponto do marinho. Em partes naturais, muitas vezes é feito um corte no períneo pra passagem do bebê. E bom, depois que o bebê passou, tem que estruturar esse corte. Mas pareceu boa ideia pra algum médico dar um pontinho a mais pra que a entrada da vagina fique mais apertada do que antes. Ou seja, mais apertada do que jamais foi. O nome disso é o ponto do marido, porque ele vai ser o único beneficiado por esse procedimento. Já que as mulheres, na verdade, relatam dores e desconforto no sexo por causa da junção de tecidos que originalmente não estavam juntos. Vale ressaltar que tanto o corte que o bebê passar, chamado episiotomia, quanto o ponto do marido, muitas vezes acontecem sem o conhecimento da mulher e são considerados violência obstétrica. Mas vem cá, com tanta preocupação em apertar a vagina, existe mesmo essa história de que ela fica larga? O lance que o pessoal fala sobre a vagina larga é porque realmente algumas mulheres, por excesso de peso, por carregar muito peso, tosse, sedentarismo, baixa ingesta proteica, que daí faz uma pouca produção de músculo como um todo também naquela região, número de gestações, quanto mais gestação, mais peso em cima daquele perinho. Então, faz com que aquela musculatura fique mais hipotônica, um tônus mais flácido. Mas se tu for ver a quantidade de problemas e de transtornos, que a hipotonia, que a flácido desde essa musculatura atrás, antes de alterar o prazer do homem, chega a ser até ridículo a gente levar o prazer do homem em consideração. Porque aqui entre nós, a maioria dos homens não tem problema nenhum para gozar. Mas vamos supor que você não está experimentando um procedimento para agradar a homem nenhum. Você vai fazer só uma mudança estética para agradar a si mesmo. Ou seja, para se sentir mais bonita, para subir mais esse degrau em direção ao amor próprio. E ok, você está certíssima. Mas não é curioso que todo mundo encontre o amor próprio no mesmo padrão de vagina? A mulher, se ela não tem relação sexual com outras mulheres, dificilmente ela já vai ter visto uma vulva aberta de outra mulher. Talvez ela viu a parte de fora ali, os lábios externos. Mas vê a parte de dentro, vê os lábios internos, vê que cor é. Quando? Então a imagem que a gente tem do genital feminino, aberto com toda a sua anatomia externa, é as imagens pornográficas. E as imagens pornográficas, elas têm um padrão de vulva. É um único padrão de vulva. E vocês sabem qual é a aparência das vulvas das atrizes de filmes pornô, né? Sem pelos, pequenas, maquiadas, costuradas, plastificadas e reais. O mercado que lucra com a insatisfação feminina tem gostado muito dessa alta procura das mulheres pela suposta vulva ideal. Aliás, nós somos líderes na execução desse procedimento no mundo todo. A nifoplastia não é coisa de outro mundo não, gente. Mulher é assim, com o passar do tempo, murcha. A cirurgia consiste em retirada de pele dos pequenos lábios. E ainda pode ser combinada com o preenchimento dos grandes lábios. Deixando a xereca com uma aparência, como o nome sugere, de jovenzinha. Só não vai ter foto do antes e depois, que aí já é apelação, Brasil. Mas eu garanto pra vocês, nenenzinho fica, viu, mulherada? Se eu disser, por exemplo, agora eu explicar pras mulheres que uma vulva totalmente depilada, rosa, com pequeno lábio pequeno, padrão de pedofilia, e a gente criar o capitalismo, criar uma moda que bonito, é uma vulva grande, a galera vai puxar retalho, vai preencher, vai fazer tatuagem, vai fazer o cacete pra entrar dentro desse padrão. Então o que a gente tem que discutir é isso, é a diversidade dos corpos. E que tá tudo bem. E vejam bem, eu tô falando aqui de qualquer pessoa que tem uma vulva. Mulheres cis, homens trans e tantas outras identidades. Independente da identidade de gênero, todas nós já tivemos que lidar, em algum momento, com a pressão estética. Até na nossa buceta. Mas, eu vou te contar um segredo. Esse suposto padrão de vulva ideal não faz o menor sentido. Então, vulvas de mulheres adultas têm pelos, têm secreções e têm cheiro que não é de rosas do campo. Não existe duas vulvas iguais. É a mesma coisa da nossa cara, do nosso rosto. É a mesma coisa da nossa impressão digital. Cada vulva é de um jeito. Não existe duas vulvas iguais. Uma outra. A gente até já fez uma matéria aqui no site das Minas pra mostrar como essa história de padrão de vulva, na verdade, é uma construção social. As cirurgias íntimas possibilitam diversas modificações estéticas e anatômicas. E elas podem acontecer, inclusive, por indicação médica. É através desses procedimentos, por exemplo, que uma mulher que sofreu mutilação genital pode retomar a sua vida sexual. Ou, então, que se resolve em casos de incontinência urinária. Ou mesmo quando algo na anatomia da mulher interfere no seu prazer sexual. Mas, na maior parte das vezes, a busca das mulheres por essas cirurgias não se trata de uma questão de saúde. É por isso que falar de genitalia é falar de sexualidade, de costumes. E quando a gente faz esse exercício de sair da nossa leura individual e de achar que o problema é nosso, que é com a nossa buceta, que não tem suposto padrão, formato ideal, a gente vê que a questão é muito mais ampla. Simone de Beauvoir diz que a verdadeira mulher é um produto artificial que a civilização fabrica, como outrora eram fabricados os castratos. Mulheres artificiais, silenciadas, sem desejos. É essa a mensagem imperativa que a gente ouve desde que nasceu. É necessário tapar os nossos ouvidos se a gente quiser começar a entender quais são verdadeiramente os nossos desejos. Fisiologicamente, você já tem uma complexidade muito maior do funcionamento do prazer feminino para o masculino. Os tecidos eréteis do genital feminino, porque eu sempre gosto de reforçar mulheres, pessoas com vulva, porque nem todo mundo que tem vulva é mulher, mas pessoas com vulva, vocês têm ereção igual pessoa com pênis. Só que a gente precisa de 10 vezes mais sangue do que o pênis para estar com todo o nosso genital ereto. 10 vezes mais sangue, pessoal, significa 10 vezes mais tempo. Será que ao invés de fazer um ponto H, apertar, clarear, ou o que for, não vale mais a pena se preocupar com um presentinho para você? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com mulheres que você acha que vão gostar de saber disso. Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!